Vou tentar falar em castellano para que tu entiendas, Ferraresi. Estamos entendendo também. Deixa aí se tem uma coisa, tio. Pueca, tio. Paulista é outra parada, irmão. Cê se liga nas ideias, malandro. Ô, malandro, que esses papinhos de ficar desnudo na Paulista é outra parada, irmão. Conversa com os caras do vestiário, aí os caras vão te explicar. Fala que cê vai ficar puro lá no PC, mano, na Washington Luiz. Vai lá na Paulista, ladrão. Cê tá tirando, Ferraresi. Pensa atenção nas ideias, malandro. Conversa com os caras aí, ladrão. Ele vai de cueca. Ele falou que se ganhar ele fica no final, ele deu uma melhorada que é de cueca. Não pode ser na Washington Luiz, na PC, né? Eu não vou ganhar. Não, tem que falar na Paulista. Nada, mano. Foi uma ótima tentativa do Ferraresi, mas a gente ainda vai continuar torcendo pro São Paulo ser campeão da Paulista.